Trago um fado no meu canto Canto a noite até ser dia Do meu povo trago preto No meu canto a moraria Tenho saudades de mim Do meu amor Mais amado Eu canto um peixe Enfim O mar A terra O meu fado O meu fado Da minha vida Vem por dentro do meu espelho A procura No meu fado 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 Trago um fado Meu fado Meu fado Meu fado Mais amado Mais amado